Pessoal, agora a gente tem um bate-papo aqui com o Prisco Paraíso, que está aqui já com os nossos convidados também, sobre tributação verde. É isso, Prisco? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Esther. Esther. Boa tarde, deputado estadual Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa e autor do projeto Objeto, também, desse nosso bate-papo de hoje. E Enori Barbieri, vice-presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, ex-secretário da Agricultura, ex-presidente da SIDASC e daí por diante. Bom, vamos começar pela questão central, que é o comportamento do governo do Estado em relação à questão da tributação verde. Eu começo com o deputado, porque ele participou ativamente, antes do recesso parlamentar, daquele acordo com o governo do Estado, de que todos os segmentos que ficassem fora do projeto aprovado com a nova política fiscal de Santa Catarina seriam, esses segmentos, procurados e contatados pelo governo do Estado. Coisa que não aconteceu e o governo tributou aquilo que era isento, de zero para 17% os agrotóxicos ou os defensivos agrícolas, dependendo de como cada um raciocina a aplicação desses insumos nas culturas da agricultura. Deputado Marcos Vieira, o governo faltou com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Enori. Eu quero cumprimentar todas as senhoras e senhores telespectadores do SBT. Me permitir, Prisco, dizer que a situação que nos encontramos hoje, ela tem origem em quatro outras situações provocadas em anos anteriores. A primeira delas é a ação de inconstitucionalidade, que foi julgada no Supremo Tribunal Federal e também aqui no Tribunal de Justiça, decretando que as assembleias legislativas de todo o país é que devem aprovar os incentivos fiscais. Depois veio a Lei Complementar Federal de 1960, que também determinou, e mais, ela veio determinar que as assembleias aprovem, e mais, fixou uma série de datas para que cada Estado regularizasse as suas situações. E também por decisão do CONFASC, que é o Conselho de Política Fazendária, que é integrado pelos secretários de Estado da Fazenda, também dando todo um regramento. E também, por último, através de uma emenda de nossa autoria, colocada na Hélio do ano passado, nós obrigamos o Estado a fazer a revisão dos incentivos fiscais, porque estávamos chegando a um patamar de cerca de 6 bilhões de reais, num total de quase 26%. E daí a redução era de 26 para 15. Para 15. Até? Para 16 em quatro anos. Ah, para 16. Em quatro. Vamos lá. Acontece que o governo hoje, para adiantar o nosso passo, está alegando que não pode reinstituir mais benefício fiscal, porque a Assembleia colocou esse impeditivo. O que no primeiro semestre, por intermédio de um projeto de lei, o 024, que gerou a lei 17.720, nós cânceramos na LDO e demos condições ao governo de dar os incentivos fiscais, ou seja, desinjeçamos o governo. Aí foi feita toda aquela primeira rodada de negociação, que vocês todos acompanharam, é contemplando lá, basicamente, 75%, 80% de todos os setores em Santa Catarina. Mas, infelizmente, os decretos 18.66, 18.67, que haviam sido suspensos por esse projeto de lei 024, o governo, ele deixou o 31 de junho como data estanque. Diz o governo assim, ó, dali para frente eu não mexo mais. Apesar do CONFAS, apesar do CONFAS, que tinha determinado também que o prazeria, o dia 31 de julho, foi para 31 de agosto. Então, nada mais justo de nós ainda procurarmos mais um tempo, porque vários outros segmentos do setor produtivo catarinense ficaram de fora das reinstituições dos incentivos fiscais. Mas o governo faltou ou não faltou com a palavra? Faltou. Faltou e vou dizer por que faltou com a palavra. Porque, por exemplo, vamos lá, o setor da cerâmica vermelha, que tem que ser incluído no projeto de lei da cesta básica da Constituição Civil, que está lá, está resolvido, em parte está resolvido, em parte, mas vamos aqui, de forma ainda muito instável. Cerâmica vermelha, tela soldada, pré-moldado, a torrefação de café foi resolvida, mas falta a questão do trigo. Veja o trigo, viu, Enori? Se um padeiro, se uma padaria compra uma saca de trigo puro de 60 quilos, tem incentivo fiscal. Mas se ela já compra com uma mistura de 3% de sal para aplicar direto no pão, ele pede um incentivo fiscal. Então, precisa ainda resolver certas situações. São três situações que têm que ser resolvidas. Crédito presumido para alguns setores, a lei da Constituição Civil e o PL do rescaldo. Vamos retomar aí, mas vamos colocar na discussão o deputado Enori Barbieri. Ainda não, mas a gente vai chegar lá. Ah, o deputado? Aqui foi candidato, foi candidato. E o jornalista até vinha com bons olhos essa questão. Mas voltei para a minha função. Voltei para a minha função. Mas o Enori é vice-presidente da Federação da Agricultura. O presidente está participando, nesse momento, aqui em Florianópolis, de uma reunião do COFEM, que reúne as federações empresariais. E o primeiro tema da pauta, a questão dos incentivos fiscais. Bom, eu quero cumprimentar você, Prisco, cumprimentar o deputado Marcos Vieira. Gostaria também de todos os deputados que participaram desse processo, afinal, foi por unanimidade que se manifestaram. SBT, os telespectadores. Mas voltando um pouco, retragindo um pouco, esse processo do tal de tributo verde foi uma ideia do Ministério Público de Santa Catarina, o governador, que tentou levar para o CONFAS para aplicar no Brasil inteiro. O governador nem sequer ouviu a sua estrutura, SIDASC, Pagre, Secretaria da Agricultura. Será que ouviu o secretário Ricardo Govão? Não, não ouviu, tenho certeza, conheço o Ricardo. Mas de saber do que a própria secretaria poderia lhe mostrar, isso que ele está fazendo é simplesmente terminar com a agricultura de Santa Catarina. Porque o agricultor catarinense, você não pode basear ele pela receita que ele tem, você tem que basear ele pelo lucro. E, na verdade, o que está se querendo transferir, que se dizem isenções fiscais, para taxação de insumos agrícolas. O mundo inteiro não pratica taxa em cima de insumos agrícolas. O ICMS é um instrumento que você tem que não é acumulativo. Mas o próprio governador fala que é veneno? O governador, infelizmente, ele desconhece... Ele tem que saber o que é veneno e o que é deconcivo agrícola. O próprio agrotóxico que ele está dizendo que pretende taxar, vai fazer parte dos bombeiros lá, ele nem sabe que na água que usa-se para apagar incêndio, utiliza produto químico, que os orgânicos também utilizam agrotóxicos, que podem ser naturais, mas são agrotóxicos. Não existe produção no mundo, hoje, em escala comercial, sem a utilização desses produtos. E, aliás, nós não usamos um produto na agricultura catarina, nós usamos um pacote, por isso. Sim, mas esse pacote tem o respaldo da cidade, acho que esse pacote tem toda uma preocupação para a questão científica, tecnológica, na saúde pública. Eu vou te dar um exemplo. Santa Catarina produz, planta 800, em torno de 700 a 800 mil hectares de soja. Eu diria a você, que se você proibir o tal de agrotóxico, que a base da soja é o glifosato, que é um pacote, você compra uma semente, que utiliza aquele produto químico. Você não tem semente para plantar hoje. Ainda mais, se você fizer a conta, a conta do custo desse 17 de impacto direto, e aqui nós não estamos tratando de agrotóxicos, estamos tratando de insumos agrícolas. Quando você taxa insumos agrícolas, que estão lá no regulamento do ICBS, você está taxando fertilizante, você está taxando semente, e algumas outras coisas mais. Mas esses três são os básicos, que são os químicos, o fertilizante. No final, isso vai te dar uma conta, feita pela Ipagre, usando os números que a Ipagre produz de custo-produção, que é a fazenda se baseia em cima disso, nenhuma cultura de milho, nenhuma cultura de soja, nenhuma cultura de feijão, nenhuma cultura de batata consegue dar resultado positivo no final. Dá tudo prejuízo. E outra questão, se tivesse produtos nocivos à saúde, países como a Rússia, China, Japão, Coreia do Sul, não iriam receber esses produtos, nós exportamos para 160 países. Exatamente isso. O que é nocivo para a saúde, deputado, é falta de comida. É falta de comida. Mas temos 7 bilhões nesse mundo para alimentar. Não se alimenta alguma parte desse mundo porque não tem dinheiro para comprar. Agora, deputado Marcos Vieira... Nós temos que ir mais longe, por isso. Nós temos que ir mais longe um pouquinho. Quer ver? Você quer ver? Nós hoje estamos aqui, a nossa produção agrícola de Santa Catarina está nessa direção. O governador quer, paralelamente, e numa distância muito grande, introduzir a agricultura orgânica. Só que ele está dizendo para todo o produtor, olha, vocês têm que sair daqui e vir para cá imediatamente. Tem um forço no meio que se tentar pular, ele não consegue... Primeiro tem que saber se tem que fazer essa transição. Exatamente. E se for para fazer, tem que ter tempo. E mais ainda. Vamos lá. Santa Catarina, ao longo desses anos, ela conquistou competitividade do preço internacional, fruto de todo um trabalho, de um planejamento de agricultura. Segundo, a competitividade na qualidade do alimento. Se o mundo inteiro reconhece que o alimento que Santa Catarina produz é de qualidade, não é o governador que, de uma hora para a outra, vai dizer que nós vamos sair desse método de agricultura para esse aqui. É por isso que eu... Só para entender coisas que o povo desconhece. Um supermercado tem em torno de 5 mil itens. Se esses aumentos persistirem, 2 mil itens terão aumento imediato. O Ciasa de Florianópolis, que distribui todos os dias hortifruti e grangeiros, importa 62% dos seus produtos que nós, apesar de grandes produtores de alimento, mas o Ciasa necessita importar de outros estados. Como que nós vamos querer colocar mais agricultores a preencher essa falta se nós estamos expulsando os agricultores? Até para evitar o êxito rural e o inchaço das grandes metrópoles. Agora, vamos aqui. Esse debate era amplo com a participação do governo do Estado também. Mas o secretário da Agricultura foi convidado e disse que o assunto de incentivo fiscal é com a Secretaria da Fazenda. Aí eu falei com o secretário Paulo Eli. Ele disse que não vinha para o debate. Eu disse, mas é um debate, é uma troca de ideias. O governo apresenta os seus argumentos. Colocamos uma segunda pessoa para ficar dois a dois. É uma coisa equilibrada como tem que ser. Vamos debater, vamos conversar com a população. Mas o secretário disse que não viria, Paulo Eli. E me disse o seguinte, deputado Marcos Vieira, 11 mil empresas não recolhem impostos em Santa Catarina. E cooperativa nenhuma nunca recolheu impostos em Santa Catarina, cooperativa nenhuma e nenhuma empresa da agroindústria catarinense. agropecuária recolhe imposto. É na agropecuária que o nosso produtor vai comprar o defensivo agrícola. A agroindústria já é o final na ponta da linha. É da agroindústria que sabe para o consumidor o final. Ora, a hora que o nosso produtor rural vai plantar soja, vai plantar o milho com 17% de ICMS no defensivo agrícola, evidentemente que esse insumo, o milho, que é o principal insumo da agronegócio, vai para a indústria, ele chega mais caro. Por consequência, o frango, o salame, o suíno... Vai gerar inflação e vai aumentar o consumidor na ponta. E vai diminuir o emprego, e vai diminuir a produção. Emprego também, né? Emprego e produção. E menos imposto. Realmente, a agroindústria não paga ICMS, não paga imposto. Mas o agricultor não vai comprar o defensivo na agroindústria comprar, na agropecuária. É lá que ele compra. E é ali que ele vai encarecer a matéria-prima para a base de saúde. E se houver majoração, vai buscar no Paraná e nos Grandes Sul, né, Nori? Mas uma coisa precisa ser dita também. O secretário Paulili. Está na hora de abrir as tabelas da Secretaria da Agricultura. Quem são as 11 mil? Para onde vai essa transferência? Ele falou 11 mil em todos os setores. Não falou só da agricultura. Mas eu quero dizer o seguinte. Nós não estamos criando nem mais nem menos. Existia uma tabela. A Secretaria tem todas as suas planilhas, tem todas. De algum lugar, está saindo daqui para ir para lá. Está sendo coberto. Com essa taxação que você pretende em cima dos agricultores, cobrir outros setores. Não é que o seu Estado está aumentando. Eram 6 bilhões que você tem, que se tem lá de... que se fornece isenção, mas agricultura, esse setor exclusivamente de agrotóxicos, é 6% de insumos agrícolas. Então, na verdade, está querendo se penalizar alguém em detrimento de outros. Agora, eu lhe pergunto, com essa taxação de 0 para 17, vai baixar a arrecadação do Estado na agricultura? Ah, com certeza. Vai se produzir menos. Vai se comprar em outros lugares? Vai se produzir menos? Quando se aumenta o combustível? É uma história. A consequência essa, Enori, de comprar em outro lugar, por isso que ela é grave. Por uma situação simples. Santa Catarina detém um controle rígido, rigoroso da compra e venda de defensiva agrícola. Se eu for numa agropecuária comprar um defensivo agrícola, a hora que eu passar no caixa para pagar, há cidades que ficam sabendo quem é o comprador, e aonde vai aplicar. E mais, tem que ser devolvido a embalagem. E nós temos know-how, Santa Catarina, nessa questão da saúde sanitária. Imagina o seguinte, imaginem o nosso agricultor, vamos lá, da BR-116 até o extremo oeste, onde ali está concentrado 70% do agronegócio, o estado é muito estreito. Então, num raio de 100 quilômetros, você sai do Rio Grande e entra no Paraná, e vice-versa. Então, imagina se o nosso agricultor de São Lourenço do Oeste, que vai estar taxado 17%, assim, aqui eu não vou comprar, vou comprar em Francisco Beltrão. Eu pergunto, a cidade que vai ter o controle sobre isso? Não. Ah, eu não quero comprar nem no Paraná e nem no Rio Grande. Ou seja, vai fugir o controle, né? Faz, exatamente isso. Só para completar, depois eu quero introduzir o deputado uma outra questão. O amigo ia completar alguma coisa sobre a questão agrícola. Não. Nessa questão da redução da receita. Eu diria o seguinte, quando você aumenta um produto taxa a mais, de imediato você pode ter uma receita maior. Mas, em seguida, o consumo cai, porque nós temos um consumo que é limitado o valor de compra. Nós vamos trocar carne e chis por carne de suíno, depois carne de frango e depois por ovo, mas proteína animal. o produtor não tem essa condição de repassar preço. O produtor ele produz para que alguém transforme isso e venda lá num limite. Santa Catarina tem a condição das exportações, que ela pega e para balancear preço interno, nós somos um grande exportador. Com isso, você traz divisas de fora, com o preço interno que tem sérios problemas, então nós não temos condições de ter manutenção de preços internamente. Ou seja, esse movimento do governo do Estado pode colocar em xeque a situação da agricultura de Santa Catarina. É isso? É. Da ponte para lá, Prisco, é uma realidade diferente de quem vive em Flamengo. Não existe cidade do interior do Estado que a base não é a agricultura, é a base da economia. Você imagina esses municípios no extremo que só tem agricultor, não tem uma indústria, só vivem da agricultura. Como será a vida desses agricultores? E por isso que eu não consigo acreditar que o nosso governador ainda não entendeu esse processo, que é um processo até complicado que é esse do ICMS, mas esse processo de taxar primário, agricultura primária. A arrecadação se faz quando você tem produto em transformação que vai para o consumo, não a base. E outro detalhe, estamos aí completando quase oito meses de governo e o governador ainda não recebeu a faixa. Olha, desde o dia que foram lançados dois decretos, ainda no passado, a FAESC oficializou várias vezes a Casa Civil pedindo uma audiência para levar os seus representantes, as demais entidades e nem sequer tivemos resposta. Agora, deputado Marcos Vieira, Santa Catarina é um Estado atípico, fora da média nacional, tem perfil europeu até pela sua colonização e tudo mais. Enquanto o nosso PIB está fraquejando no Brasil, nós tivemos 18% de crescimento na nossa arrecadação. Então, qual é a preocupação exata do governo? A economia está reagindo bem? Será que é hora de mexer? De modificar a estratégia? Por isso que eu vou completar uma informação dele, que é muito importante, quando ele diz que da ponte para lá a realidade é outra. Dos 295 municípios de Santa Catarina, 260 deles são com menos de 50 mil habitantes. E mais, 188 municípios têm menos de 10 mil habitantes. Significa dizer que são municípios eminentemente agrícolas. Até porque nós temos pequenas e médias propriedades em Santa Catarina. Vamos lá. Por isso que o governador ele tem um bom colchão hoje. Arrecadou bastante. É fruto de quatro medidas do meu entendimento. A primeira delas, a própria revisão dos incentivos fiscais que deu a ele um fôlego considerável. Acho que cumpriu a meta, apesar de não ser mais necessário o cumprimento da meta. Segundo, a ativação da economia em Santa Catarina. Tanto é verdade que eu estou falando que Santa Catarina foi um dos estados que mais gerou emprego no Brasil inteiro. Então, segundo ponto. Terceiro ponto, é o prefício que uma parcela única que foi uma emenda de nossa autoria dando condições de arrecadar em parcela única até 28 de junho que botou mais 170 milhões de reais no caixa. E o quarto, não tenho dúvida, que capitaneado pelo nosso presidente Júlio Garcia que foi colocar 118 milhões no caixa do governo oriundo dos demais poderes e algo. Então, chega a quase um bilhão e meio de reais arrecadados pelo governador Moisés. Mas a arrecadação em si deu aí em torno de 18%. E maio foi o mês que mais se arrecadou em Santa Catarina nos últimos, eu quero crer, 15 a 20 anos. Então, não tenho dúvida de que realmente a situação financeira está bem equilibrada e quero aqui dizer parabéns, governador, por estar arrecadando. E parabéns, secretário Paulo Eli que tem administrado bem as que ele está fazendo. Mas, com certeza absoluta, não é necessário mexer no incentivo fiscal do defensivo agrícola. Agora, Barbieri, tem já uma mobilização aí para colocar trator, caminhão e fazer uma manifestação para tentar chamar atenção, não é? É uma luta de sobrevivência. Ninguém morre calado e quer nos matar. Infelizmente, o governo que está aí não sabe o que está fazendo. Querem nos matar. Querem voltar o PIB, a arrecadação desse ano foi em cima do quê? Estamos vivendo um grande momento de exportação das nossas carnes. Isso subiu 30%, 40% o valor, fora o volume que se exportou, em cima da agricultura. O que está querendo fazer com a gente é alguém que está no ouvido do governador que não tem noção que está falando. É triste ouvir um professor de faculdade dizer, não, está na hora de acabar com isso. Gente, a academia é uma coisa, a vida real é outra. É verdade. A vida real lá no campo é uma luta permanente para ter um lucrinho no final da safra para sustentar a família. Os números estão aí, o ex do rural. As margens são muito estreitas, Muito estreita quando o tempo colabora. Nós tivemos boas safras, graças a Deus, quatro, cinco, safras boas. Mas quando a gente tem safra ruim que tem que ir para a rua fazer movimento para prorrogar. O que nós somos? Somos um tomador de dinheiro junto aos bancos pagando juros, pagando imposto de uma forma geral e o ICMS não é um imposto único. Nós temos outros impostos. Tem também uma discussão um pouco ideológica aí, vamos acabar com essa questão dos defensivos agrícolas, vamos fazer comida orgânica, aquela coisa toda e tal. Uma manifestação pela sua experiência de mais de 40 anos já do setor, o nosso telespectador pode ficar tranquilo que a comida que chega à mesa, ao seu prato, é uma comida saudável. Eu diria, tem mais medo dos medicamentos que você compra em uma farmácia e tome-os corretamente, porque a gente, antes de colocar alguma coisa, tem inúmeras provas a serem feitas. Os medicamentos, os químicos modernos hoje são químicos já específicos. é receituar agronômico, é controle da SIDASC, é controle do Estado sabendo o que está fazendo, que nos mostrem casos modernos que houve problema com isso. Existem suposições de gente querendo tumultuar. Eu diria a todos vocês, consumidores, que não há nenhum problema, nada está fora do normal. Nada está fora do normal. Perfeito. E para encerrar, a Assembleia tem algum movimento agora, deputado Marcos Vieira, em função dessa posição cerrada do governo contra? Com certeza absoluta. Eu hoje ainda estava conversando com alguns deputados, vou levar ao presidente Júlio Garcia e sugerir ele que faça essa semana ainda uma reunião de líderes para uma tomada da Assembleia. Até porque o projeto de lei de minha autoria... E até 31 de agosto. O projeto de lei de minha autoria ter sido aprovado por unanimidade passou a ser agora uma questão da Assembleia de Santa Catarina. Pois é, mas até 31 de agosto o governador tem como vetar até dia 23, sexta-feira. Daí a Assembleia só vai se reunir dia 28. E daí até que seja derrubado, publicado... Eu acredito que o governador ficará sensível e vai atender a toda a agricultura de Santa Catarina. Não tenho dúvida nenhuma. Muito grato. Deputado Marcos Vieira, vice-presidente da FESC e Nouri Barbieri, nós estouramos no tempo, mas o debate foi profícuo e importante nesse momento tão delicado da economia. Catarinense, sebele com você. Com certeza, Prisco. Obrigada, obrigada a todos.